Olá, Tânia Teles aqui, sou mentora de líderes em carreira e a Global, ela entrou na minha vida em 2020, quando todos os meus contratos foram suspensos e eu estava ali preparando para ir para o digital, mas, gente, faltava horagem de iniciar um processo novo no digital e, principalmente, passar pelo processo da mentoria no digital. Então, mesmo sendo uma mentora há mais de 18 anos, na hora que você vai começar um processo novo, te faltam alguns elementos. E esses elementos eu encontrei no método da Global, baseado no modelo de Harvard, e eu consegui todos os elementos para trazer mais robustez ao processo que eu já fazia anteriormente. E, até mesmo em 2020, eu tive uma das minhas mentoradas, que era uma profissional da área pública, passou pelo processo de mentoria, ela não só conseguiu acelerar a carreira, como a partir dos processos que ela gerenciava, ela conseguiu, junto com a gestora, alcança, alcançar mais de 5 mil mulheres. Então, mentorar essas duas líderes foi excepcional. E o resultado que você gera, além do financeiro, além de ocupar espaço de liderança, transcende os muros da organização. Então, alcancei resultados na minha carreira como palestrante, como mentora de líderes e a Global, ela me ajudou a ter a coragem e a segurança de ir para o digital com o produto de mentoria. E isso, para mim, foi sensacional. Eu tive a oportunidade agora de estar recente como treinadora de treinadores, de mentores, lá em Portugal, junto com o Cláudio, e hoje eu faço parte dos mentores associados da Global. Quando o seu mentorado alcança esses resultados, de acelerar o seu processo, de ocupar o espaço de liderança e ter rentabilidade com os seus resultados, você consegue, assim, ter uma satisfação muito grande. E eu honro muito essa jornada como parceiro da Global. Um outro caso também que eu tive foi a oportunidade de mentorar os líderes de uma organização familiar do Espírito Santo, com recorrência na contratação de mentoria, e os resultados, tanto diretos, financeiro, quanto na equipe e na estruturação da empresa, foi sensacional. E esse resultado é fruto também dessa parceria aí com a Global, onde eu aplico todo esse passo a passo. E, com isso, eu consegui alavancar a minha carreira como mentora no digital, que é diferente da nossa realidade no dia a dia, do presencial. Então, direto da sala de aula, direto do Espírito Santo, para o mundo. E eu devo isso à Cláudio, toda essa equipe dos mentores globais. Obrigado. 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 Obrigado.